Dona Celestina De você não me der água, vou falar mal de você Deu meia-noite, o galo já cantou Na igreja bate o sino, é na dança do jogo que eu vou Deu meia-noite, o galo já cantou Na igreja bate o sino, é na dança do jogo que eu vou Olha, vamos na dança do cachambu Sarava, jogo, sarava Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Carreiro novo Que não sabe carrear O carro tomba O boi fica no lugar Carreiro novo Carreiro novo Que não sabe carrear O carro tomba O boi fica no lugar Olha, vamos na dança do cachambu Sarava, jogo, sarava Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Oi, dona Celestina Me dá água pra beber Se você não me der água Vou falar mal de você Meia noite Eu meia noite O galo já cantou Na igreja bate o sino É na dança do jogo que eu vou Meia noite Eu meia noite O galo já cantou Na igreja bate o sino É na dança do jogo que eu vou Olha, vamos na dança do cachambu Saravá, joga, saravá Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Oi, carreiro novo Que não sabe carrear O carro tomba O boi fica no lugar Carreiro novo Carreiro novo Que não sabe carrear O carro tomba O boi fica no lugar Olha, vamos na dança do cachambu Saravá, joga, saravá Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Igual mais meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver A CIDADE NO BRASIL